Diga o nome de Slanesh! Diga o nome de Slanesh! Vamos colocar para você, destruidor desenfreado. Os deuses do caos conferem a força suprema aos fiéis mais fervorosos. E defesa corpo a corpo. Cinco mil para descender a demonicência? Exatamente cinco mil. Vamos botar o roba-almas. Raiz das trevas materializadas avança sobre os inimigos, solhando a força vital deles e recuperando a vigor do invocador. Bom, agora nós vemos. Campa aqui e pegue seus felizes. Sempre pronto para uma cabeça de cabeça. Para agora! Se transformar o arco em vassalo, todo o resto vai ser meu vassalo. Quatro cidades, o Egil. O demônio está aberto. O demônio está aberto. Caramba! Isso que o senhor deseja é um passarada. Tem que notar isso aqui. É brincadeira. Imagina quanto o Egil. O Egil não tem cidade. Por isso que a batalha é difícil. Então tá bom. Tem cidade mas também não tem projétil. Escagem dos fãs! Attend de mim! A gente é o rooters! Nós somos a Cudi. Escagem dos slaughterers! Barbaros fãs! O que é o inimigo? Barbaros fãs! E aí BR, boa noite! Perdei um pouquinho sim mano! Aparece o tempo que eu estou jogando né? Não dá para dizer que não perdeu. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Deixa ver quem é o próximo da lista. Eh... Senhor da safadeza Aí tem que ser Slanesh Pode pegar esse caos dos infernos aqui Essa carruagem também E aqui vamos recrutar umas demônias glorificadas O doido é que está livre aqui Faltou o A Não está certo, só os nomes estranhos aí Esse aqui é para bater no Wagle, caso ele venha para cima A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pronto Vá agora Tudo bem A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas está difícil marcar Alguém para a gente aqui Ninguém sobrevive aos 10 turnos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mata mortos Objeto inanimado ganha vida A represália virá Que a morte em cima de castigo A CIDADE NO BRASIL Com a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tormento. Tudo vai para o plano. X-Arena no seu 3-9 Let it go. X-Arena no seu 3-9 Let it go. X-Arena no seu 3-9 Let it go. ξ-Arena no seu 3-9 Let it go. muito maior que você já ia ter, as vezes funciona o bloqueio, as vezes não, ouve que pra gente derrotar o trog e não confederou, sei lá porque, mas eu sempre tenho medo quando acontece isso. Então, vamos lá. Vamos ver, agora acabou, o sol da tarde eu posso tirar isso, tem mais claridade, batendo na minha cara 24 gols. Tchau. Tchau. Beleza. Pergaminho e tinta. Pergaminho e tinta. Pergaminho e tinta. Pergaminho e tinta. O primeiro. Pergaminho e tinta. O príncipe da ruína. Pergaminho e tinta. 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 Pergaminho. Que tá mais perto. Começando com esse daqui Ué, eu não queria não deixar aqui liberar a proposta mais ainda Dinheiro você não tem, amigo A gente se me engana Templo de Bramir E por último O Bijil Ampour Vomita 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 Essa é a minha guerra, eu não consigo marcar ninguém Que chatice Dança Cultista do deus de blood Uma afronta para a wolf Marcha ou morre Eu não tinha feito a imbuição de vassal, ele está dando todo esse dinheiro Então eu quero mais Quero mais, quero mais Ah, você é de Deus Você amiguinho Taca a barreira para o ar ali Chaos incarnate Ter esse simer com a gente também seria bem interessante O problema é que a gente teria que brigar com o Khazrak junto E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Isso aí, vai lá defender o novo deitório que eu te dei. Aí a parte sem entrar vai ficar com o Kairos, que ele vai pegar ali pra cima, e na esquerda eu passo pra esse Kronos e pro Gkorn, a região da Lustre. Tô nem muito preocupado em pegar o Império, porque a ideia é cercar tudo em volta, né? Depois da a ordem pra todo mundo atacar tudo aí. Na minha cabeça funciona perfeitamente, mas sabemos que no Warhammer não vai ser assim. Mas a gente teve a sala do Norte, do Sul, do Leste praticamente. E aí E aí E aí E aí Toda a facção da Ordem já tá indo pro saco, né? E aí 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 Esse carinha aqui que tá voando é o príncipe da ruína, umidade de mod aí, basicamente ele é uma combinação de todas as partes de vários deuses, do fato deus né, do Daniel lá, que o autor do mod gostou e colocou num príncipe demônio e fez pra ele, basicamente é isso, então ele tem várias coisas de vários deuses, por exemplo, se eu conseguir clicar aqui, ai meu deus, tá, agora foi, regeneração de Nervo, frenese de Khorne, domínio dos ventos de magia de Tzint, Islanesh, não sei qual que é, enfim, vamos testar essa Beleza em combate, porque é isso que eu ia, né? E aí 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 Obrigado. É só aproximar o canhão. Mas tá bom. Exaltar o canhão. Carbinger. Brains. Brains. Chaos Unlit. Heldelhammer! Chaos Knights. Brains. Spill blood. Shadows coil. Yes. Tell us other earth. We want their eyes. Tell the core. Move. 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 He who is not. The bomb Falco. He is videoconward. The bomb is kinetic. New turns. Folge. We have many. Tem um monte de textura na massa aqui Tô esperando a massa ficar invisível 10.000 de pilhagem Aí não resisto né Belacor Lord of Torment There are shadows within Obviously Pegar o recurso só pra Aumentar os cultistas Caraca As vezes ele ta cheio de poate Caramba 4 O que você vê Você é um deus? O que você quer? O que você quer? O que você quer? Esse inimigo eu acho que não, hein. Muito era lendário aqui, eu estou com um solteador básico. Eu vou arriscar. Esse aqui eu acho que não ia dar mesmo. Esse inimigo é com o Post-Renal? Não. Vamos esperar ela cometer um vacilo que a gente ataca pra cá. Agree, mortos will quail. Agree, mortos will quail. Distraction for all! Prontos! Prontos! Sim! Minha vencedora! Traga ruín! Você tem o meu fã. Mais semelhante procurando! Expare ruínio em vocês! Aceler Equinion aqui também. Cavadores do carro são os domadores mais temidos, pois não tem corsage e ta nem do ímpar. Você tem que esperar aí, não tem muito o que fazer, o que a gente pode fazer é danificar o... Ué. Causa dano exorcional, não consigo causar. Ué. Não entendi. Então, né, os caras que tiram dinheiro sei lá da onde, mano. É, o menor efeito de atrição é dano imediato. Eu só queria uma facção de humana que tivesse forte pra pegar príncipes e demônios, mas todas estão fracas. Como isso é possível? Eu vou te contar, viu? Passar esse turno eu vou ali pegar minha janta. No máximo uns 10 eu volto aí, vou ter que ir lá em cima, buscar, trazer aqui pro fundo. Vai. O cara veio até aqui e correu. Vai. 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 Este é o meu ralmo Estou travado pra caralho, puta que pariu Ah, vai ser semanal na moral mano, demorou 5 anos pra sair a segunda temporada, espero que esse negócio é semanal ainda Amor de Deus né Amor de Deus, Deus, você quer o teu star na moral Amor de Deus, eu perdoe-me a paz Amor de Deus, eu perdoe-me ao meu ralmo Amor de Deus, eu perdoe-me a paz Não apresão me amar Amor de Deus, eu perdoe-me a paz Legiões de Nagashitar Tem até medo dessa facção Apareceu a margarida Modificar, sem problema Marcha Infernal Os deuses do caos estão ficando impacientes Eu considero um pouco de grandeza Faz seus seguidores marcharem mais rápido Alcanço de movimento em campanha mais 5% Tempo de reforço de batalha menos 50% Beleza E aqui vamos colocar agora Devorar tempo para canha de guerra do caos Mantir gremol Boa progresso Agora Vamos lá Miguel Francisco Deve dar uma mãozinha até Fala-me Master Eu tenho que atacar ele Ele está cheio de cidades Quase uma potência Aqui dessa região Peraí que eu já luto essa aqui Aqui o cara foi embora Então Não sei Eu acabo ele de lá ver Essa arena aparentemente vai ficar quietinha aqui mesmo Assim como o Arkham também está quietinho Então deixa ela aí quietinha Eu vou me matar aqui agora Vamos atacar o Ghost Out Acendido There will be ruin Esse exército Esse exército precisa ficar pronto com certeza no próximo turno Porque o cara já está chegando aqui É o primeiro externo dele O plano disso vai cair mesmo porque não tem guardação nenhuma Tem que fazer O que é isso aí? Ah, aqui que vai pro Corredor dos Hung lá A região nova do mapa Entendeu, entendeu Labirinto Fúlgido Nas várias paredes internas do Labirinto Fúlgido Estão as 9.999 equações Que distorcem a realidade Os mortais que procuram por respostas Podem encontrá-la aqui Oh, caro Labirinto Por que eu não consigo arranjar um emprego? Procuro respostas Estão aqui Atacar os humanos Os visitantes de Raja Até o símbolo da facção Já é meio que de índio Elefantinho Vamos lá Esse cantinho aqui é bom Não tem muita torre pra encher o saco E você ela Female Não tem muita torre pra encher o saco Que da sua parte O Caos Vá 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 Flá Vá 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 Vou tomar essas pingardeiras aqui de todos os lados. Campeão dos deuses! Ainda está tirando flecha, mano. É muita determinação. Essa animação é melhor para evitar demorar. Ele joga tudo bem baixo. Estelle na rua? Re-os, Marauda. Teve Green à água. Empend mikä... ...leza. Se eu fugir da cova, eu não tenho problema. Se eu fugir da cova, eu não tenho problema. Se eu fugir da cova, eu não tenho problema. Se eu fugir da cova, eu não tenho problema. Se eu fugir da cova, eu não tenho problema. Se eu fugir da cova, eu não tenho problema. Se eu fugir da cova. Se eu fugir da cova, eu não tenho problema. Se eu fugir da cova, eu não tenho problema. Acho que eles ainda não incomodam mais. Se eu fugir da cova, eu não tenho problema. Se eu fugir da cova, eu não tenho problema. Se eu fugir da cova, eu não tenho problema. Se eu fugir da cova, eu não tenho problema. Se eu fugir da cova, eu não tenho problema. Se eu fugir da cova, eu não tenho problema. Tchau! Friend! Hear me! I am all gold! Tô com falta de só 30 de vidro. Mataram meu bichão. Tô com falta de sólidos. Tô com falta de sólidos. Tô com falta de sólidos. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL